Você me pede Que eu desapareça Que eu nunca mais Te procure Pra sempre te expressar Posso fazer Sua vontade Atender o seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei De saudade Relendo a carta Sentindo Perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O Seul O Seul O dia inteiro O dia inteiro te odeio Te busco Te caço Mas o meu sonho De noite De beijo De abraço De abraço Porque os sonhos São meus Ninguém roube Nem tira Melhor sonhar A verdade Que amava A mentira A mentira A mentira A mentira A mentira Mato esse amor Mato esse amor Ou me mata O seul O seul O seul O seul Mato esse amor Mato esse amor Chegou minha estrada E o cansaço Me dominou Minhas vistas Se escureceram E o final Da conflita Chegou Este é o exemplo da vida Para quem Para quem não quer Compreender Mas devemos Ser o que somos Ter aquilo Que vem merecer Mas devemos Ter o que somos Ter aquilo Que vem merecer Mas o tempo Cercou minha estrada E o cansaço Me dominou Minhas vistas Se escureceram E o final Desta vida Chegou Que vem merecer Que vem merecer Que vem merecer Que vem merecer E o final Que vem merecer Que vem merecer Que vem merecer E o final Você mentiu Quando jurava para mim infidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu pranto enxuguei Por pensar que era por mim que eu chorava Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava Igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do nosso caso na verdade É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz 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 Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Eu sei E vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar De enlouquecer É pior Duvidar E perder Diz Que está na hora Desse jogo Se acabar Se é pra ficar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Que está na hora Que está na hora Que está na hora O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Você tem que decidir Vai Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Mas não me deixe assim Desprender Diz Que está na hora Desse jogo Se acabar Se é pra ficar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus 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 Já se vai Mais de uma semana sem você E eu E eu aqui Lutando pra esquecer Tentando enganar Meu coração Entre nós Entre nós Tudo se tornou Tudo se tornou Tudo se tornou um caso sério Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Amigo, ainda continuo apaixonado Mas confesso que no amor eu sou egoísta Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem O que você quer para viver Assim não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite tem que voltar Se eu tiver Duas camisas Se alguém chegar com frio Uma eu darei Mas o amor Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais, querida, consentirei É sempre assim, amigo Posso perder tudo na vida Mas o amor da mulher amada Nunca Nunca Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem Que você quer para viver Assim não posso continuar 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 Você me encontra durante o dia E quando é noite tem que voltar Se eu tiver Se eu tiver Duas camisas Se eu tiver Se alguém chegar com frio Uma eu darei Mas o amor Sou egoísta Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais, querida, consentirei Sentirei Sentirei Quando acordei pela manhã Sentir Sentir o perfume Sentir o perfume Que há muito, muito tempo Não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei E apalpei E apalpei o seu lugar Em nossa cama Tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor Tanta doçura Mas o perfume era real Que acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha No seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos De amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados No desejo Na doação total Perdidos na loucura Destes beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão Vivemos vinte e quatro horas Sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha Você sair com a toalha No seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos De amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados Do desejo Na doação total Perdidos na loucura Perdidos na loucura Destes beijos Se eu não puder Te esquecer Te esquecer Mando dizer Numa flor Numa flor Mando uma estrela Mando uma estrela Avisar Que o velho amor Que o velho amor Acordou Se não puder Me esquecer Basta dizer Basta dizer Por aí Quando você Sussurrar Meu coração Vai ouvir Esquecer Difícil Que mais Ninguém é Capaz Se amou Um pouquinho Esquecer Você Nem Pensar E quando eu Tentar Que eu morra Sozinho Se eu não Puder Te esquecer Mando dizer Numa flor Mando uma estrela Mando uma estrela Avisar Que o velho amor Acordou Se não puder Me esquecer Basta dizer Basta dizer Basta dizer Por aí Quando você Sussurrar Sussurrar Meu coração Vai ouvir Esquecer É difícil Demais Ninguém É Capaz Se amou Um pouquinho Esquecer Você Nem Pensar E quando Eu Tentar Que eu Morra Sozinho De que vale Eu ter tanto Dinheiro amigo Se quem Eu amo Não me quer Com o meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração Da mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza Me disse também Que gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro Não quer um vinteiro Não quer um vinteiro Nas demandas Que tive Na vida O dinheiro Me fez vencedor Mas agora Perdi a partida O meu ouro Não teve valor Meu rival É um pobre coitado Não devia ser Não devia ser O ganhador Não devia ser No entanto É o felizardo E eu fui derrotado No show do amor Compreendi que nem tudo É dinheiro E nem tudo É dinheiro E nem tudo É ter graça Pra quem sabe amar Meu rival é um pobre coitado Eu quero Não devia ser Não devia ser O ganhador Não devia ser O ganhador Não devia ser É de graça pra quem sabe amar Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Tração do meu padecer Serei sempre teu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Tração do meu padecer Serei sempre teu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás Não me esquecerás Jamais me esquecerás Talvez me esquecerás Tomassa do meu padecer Tomassa do meu padecer Também nos separarmos Likethirds Serei sempre as Chamais Amos ベc Sim Moroso Meu telefone Resolveu me dar sinal de vida Me despertou, tocou, tocou Eu a rendi Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida Eu ouvi de novo a sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria propiciou Por favor me faça sempre assim Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Você me chamou de meu amigo Mesmo assim gostei, valeu demais Se não existe mais amor que seja assim Sua amizade, pode crer, é bom demais Seja como for, não me esqueça Mesmo ao telefone me agrada Basta uma palavra em cada vez Por favor repita esta chamada Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Eu preciso matar minha saudade 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 Que vinham de encontro beijando a aranha De repente eu vi o cantar Tão apaixonado de uma sereia Sobre as ondas que vinham correndo Avistai de longe a mais linda flor Naquele momento a tristeza sumiu Meu mundo vazio se encheu de amor Sereia Sereia Seu cantar tão lindo encheu minha alma De felicidade Sereia Sereia Eu sei que consegue Tão apaixonado de uma sereia Sobre as ondas que vinham correndo Avistai de longe a mais linda flor Naquele momento a tristeza sumiu Meu mundo vazio se encheu de amor Sereia 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 Seu cantar tão lindo encheu minha alma De felicidade Sereia 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 Eu sei que consegue Transformar meus sonhos Em realidade Em realidade Sereia 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 Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do seu coração Há quanta coisa bonita No amor tão puro Parece mentira Que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Venho nos trilhos do tempo Treino no destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na extensão Solidão E nessas idas de volta Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do seu coração Há quanta coisa bonita No amor tão puro Parece mentira Que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo Treino o destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação Solidão E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação E nessas idas e voltas E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Veio nos trilhos Veio nos trilhos do tempo E nessas idas e voltas E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Numa dose de uís Começou o nosso caso Aumentou o nosso calor E bebendo lentamente Conversamos tanta coisa Começamos nosso amor E assim a nossa vida Comparando-se a bebida Foi igual até demais Deliciosa no momento Mas no copo derretendo Ficou gelo e nada mais Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Mas a mesma pedra de gelo Foi o que restou de você Foi o que restou de você Nós O sabor daquele trago O sabor daquele trago Tinha muito da frieza Que se colocou em nós Nós bebemos Nós bebemos e amamos Tudo aquilo que falamos Só valeu pra recordar Uma noite Uma noite Uma noite e um uísque Não há jeito que te risque No meu jeito de lembrar Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Inesquecível prazer Como pode um homem viver assim? Como pode um homem viver assim? Que pessoas Que pessoas que só feriram Meu coração Eu pretendo Construir um novo lar Ter mais filhos Uma esposa de verdade Pois o mundo Pois o mundo é uma bola Que está girando Em suas voltas Os mais fracos vão ficando Feliz daquele Que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida Como pode um homem viver assim? Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar De minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram Meu coração Eu pretendo Eu pretendo Construir um novo lar Ter mais filhos Uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bola Que está girando Em suas voltas Os mais fracos vão ficando Estão escravo do amor e da paixão E a vida me levando Nunca tive preconceito Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida Para que começar Para que começar Tudo aquilo de novo Não vê que vamos dar Não vê que vamos dar Mais motivo pro pouco Que tanto já falou Que tanto já falou Para que recordar São palavras que só Me fizeram chorar No caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho Que o nosso romance Precisa parar Por favor te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por esse mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém Fique conformada São os espinhos Que a vida tem Fique conformada Por favor te peço Não me procure É pro nosso bem Por favor te peço Não me procure É pro nosso bem Fique conformada Fique conformada São os espinhos Que a vida tem Fique conformada Me quer saber Um dia desses Na rua da cidade Que você tinha voltado De novo Falar de mim Para todo o povo Fiquei sabendo Fiquei sabendo Já me falaram Pelas ruas da cidade Que você Que você estava Que você estava Que você estava Que você estava Lá de novo Que passava na cidade Já me contaram Que você só falou em verdade O povo todo que ficou foi testemunha Que você tava falando mal de mim Que você tava lá falando mal de mim Você me fede na carta que eu desapareci Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo perfume Mais que fazer Com essa dor Com essa dor que me invade Mato esse amor Ou me mata O Seul O Seul O dia inteiro O dia inteiro Te odeio Te busco Te caço Mais um abraço Mais o meu sonho Que eu nunca mais O dia inteiro O dia inteiro Que eu nunca mais te conheço O dia inteiro Eu nunca mais te conheço Eu nunca mais te conheço Eu nunca mais te conheço A estrada da vida Vou correndo Eu nunca mais te conheço Eu nunca mais te conheço Eu nunca mais me conheço Isso me dominou, minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada